É preciso levar em conta que, em 78 anos, Israel nunca respeitou nenhuma resolução das Nações Unidas. Nenhuma resolução. É claro que ele foi apoiado, muitas vezes, no Conselho de Segurança, pelas potências ocidentais que têm poder diverto. E uma das potências ocidentais é a campeã dos vetos. E a questão é que, como há um desconhecimento total no Brasil sobre a história de Israel, é sempre uma história romântica da questão do acolhimento dos que sobreviveram ao extermínio, que é absolutamente inegável, mas Israel começou muito mal. Israel começou com atividades terroristas de grupos judaicos. Eles mataram o conde Falk Bernadotte, que foi enviado por volta de 1945 para fazer a partilha. Porque a ONU tinha decidido a partilha do território da antiga Palestina entre Israel e a Palestina. Eles assassinaram, foi assassinado o conde Falk Bernadotte, enviado pelo primeiro secretário-geral das Nações Unidas. Daí por diante, havendo primeiro uma revolta dos países árabes pela partilha, e houve um início de conflito, Mas depois, em 1967, houve a Guerra dos Seis Dias com um grupo de países árabes. Esses paisagens foram derrotados. E Israel resolveu ocupar, onde ocupa até hoje, a Cisjordânia, o Estreito de Golan e a Faixa de Gaza. Então, é fantástico o número de decisões tomadas pela ONU para corrigir essa situação. O que pode ser feito? Primeiro, é importante dizer, como eu disse, que a Convenção de Prevenção e Punição do Genocídio, ela é da corresponsabilidade dos 152 estados que assinaram, que ratificaram. Eles têm uma situação compartilhada de obrigar ao reconhecimento das decisões do julgamento de genocídio. E, por outro lado, que é uma história mais recente, que é o outro Tribunal Penal Internacional, foi criado em 2002, e eu devo dizer com alegria que um dos países importantes da fundação do TPI, Tribunal Penal Internacional, foi o Brasil. Um grande diplomata, o embaixador Gilberto Saboy, que tinha presidido a Conferência de Viena de Direitos Humanos, em 1993. Então, o Brasil está diretamente associado aos 123 países que reconheceram o Estatuto de Roma, onde estão alinhados os crimes que Israel vem cometendo, em termos, desde a interdição de acesso aos alimentos, que foi a falta de alimentos como uma norma, como uma prática de guerra. Isso apareceu muito bem na fala do procurador do ICC, que pediu a pena de prisão para alguns dirigentes do Hamas, e para o primeiro-ministro Bibi e para o ministro da Defesa de Israel. Então, primeiro, todos os estados que ratificaram a Convenção do Genocídio e o Estatuto de Roma têm uma responsabilidade de fazer que Israel cumpra. De uma certa maneira, alguns países têm feito isso em termos das manifestações mais claras dos dirigentes. Por exemplo, vários países ontem, inclusive o Brasil, Itamariti lançou uma nota perfeita na redação sobre esse bombardeio em Rafa. Os sionistas gostavam muito de falar das crianças decepadas, e ontem eu vi, afinal, crianças decepadas, não só queimadas, carbonizadas, mas com bebês com a cabeça decepada no incêndio que se seguiu. Então, já houve a decisão do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos se absteve. As decisões do Conselho de Direito, são Biden, como se diz em inglês, são obrigatórias. Mas é evidente que Israel não deu a mínima. A Assembleia Geral teve um número enorme, justamente pedindo não ataque a Rafa. Entre os 193, 140 países foram a favor. É evidente que Israel não respeitou coisa nenhuma. Então, há uma via diplomática por parte dos Estados-membros que tem que ser percorrida. E não foi esgotada, não foi esgotada ainda. Eu fiquei muito animado por várias declarações, por exemplo, da União Europeia e de vários países europeus, criticando, condenando e dispostos a fazerem medidas na direção, por exemplo, do ICC. O primeiro-ministro da Alemanha, e a Alemanha é um dos maiores sustentáculos de Israel, disse que se bebi passada a ordem de prisão, porque eu preciso esclarecer, o procurador pediu as prisões, mas quem decide são três juízes. A presidenta é uma juíza, até da Romênia, que vai decidir por esses dias. E o primeiro-ministro da Alemanha dizia que se bebi vier aqui, vai ser preso. Então, os Estados que ratificaram precisam ajudar a cumprir as decisões. Agora, a meu ver, eu acompanho a minha colega na ONU, que é a relatora especial para os territórios palestinos ocupados, que Israel nunca cumpriu nenhuma decisão internacional. Israel continua afirmando que está respeitando o direito internacional. Repetiu isso na última viência em Haia, que eu assisti, dizendo que eles não praticam nada disso, estão seguindo o direito internacional. Então, a única linguagem que Israel vai entender é a linguagem que foi usada em relação à Rodésia, ao regime racista da Rodésia, que hoje é o Zimbábio, e o regime racista da África do Sul. O que são o quê? A quebra dos acordos comerciais, a suspensão dos investimentos, o levantamento dos convênios culturais e universitários, e a suspensão de todas as transações comerciais, parar de se comprar armas de Israel ou outros equipamentos sofisticados de hospianagem, e a ruptura de relações. O Brasil foi um dos países que o senhor comportou muito bem. Depois do ministro das relações seriosas de Israel, Israel considera o Brasil um anão diplomático. É assim que Israel trata o Brasil. Fez um vexame, um deboche com o nosso embaixador, o Fred Meyer, em Tel Aviv, convidando ele para uma cerimônia no dia do holocausto, uma coisa dela, com discurso em árabe, dando um sabão, um sabão no nosso embaixador, é claro. O governo brasileiro chamou ele de volta, ele está há três meses aqui. Isso é o caminho. Não dá mais só para solidariedade, de simpatia e apoio às vítimas, não. É preciso considerar seriamente a ruptura das relações com o Estado de Israel. Essa é a única linguagem que a África do Sul e a Rodésia entenderam. E a linguagem que Israel pode entender é reconhecer o Estado da Palestina, como o Brasil já fez há bastante tempo, e como cerca de 140 países já fizeram. E na última fornada, a Espanha, e eu me lembro das outras duas nações que acabaram de dizer que vão abrir relações com o Estado da Palestina. Então, da parte diplomática, tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Há muito pouco para se fazer. Agora, é claro, quem pesa efetivamente em frear as ações de Israel são as potências, as grandes potências ocidentais. Duas delas têm mostrado grande distância. A própria França, que votou a favor da resolução, não se absteve, o Reino Unido se absteve. E é evidente que foram acolhidas as falas do presidente Biden em termos de Israel não ir avante em relação à raza. Eu acho que os Estados Unidos têm um grande peso e uma enorme responsabilidade nisso. Caso contrário, Israel não parou ontem, ele continua hoje.